Salve, rapaziada! Mano, como é que cês tão? Começando aqui mais um episódio de guerra e antes de eu abrir minhas Lucky Blocks, eu vou matar esses NPC aqui, mano, que tem muito NPC aqui, literalmente, véi. Olha o tanto de NPC que tem aqui, véi, principalmente Senju, e Senju vai ser muito útil aqui pra gente, mano, porque Senju ele dropa, é, Giga Chakra, tá ligado? Pelo que eu sei, é, porque eu matei no último episódio, dropou, né? Deixa eu ver aqui, aqui na S.P.L.A.G. 3, boa, matei, ae, dropou, sim, dropa Giga Chakra, véi. Isso que é muito bom de Senju, mano, literalmente, aqui, ó, mais um no que nem nível 10 aqui, mano, nossa, eu vou matar todos esses NPCs primeiro, véi, antes de abrir essa aqui, bloc, mano, a Winnie já tá abrindo biju, véi. Eu também vou ter que pensar em caçar biju daqui a pouco, porque biju vai ser muito útil aqui, rapaziada, biju vai ser muito mais, muito, muito mais, muito mais que útil, véi, por causa dos novos maus dados de biju, tá ligado? Mas aí, com mais um Senju aqui, vai vir de base aqui também, boa, calma, ae, nice, e, mano, no último episódio eu falei que ia roxar no meio aqui do Madara, ah, inclusive, eu já peguei já meus itens da Shuker e já trouxe aqui pra esse baú aqui, pra essa, pra esse negócio aqui, tá ligado? Já coloquei meus itens no baú da Shuker, nessa Shuker aqui, nessa minha Shuker aqui, tá ligado? Deixa eu vir aqui, nossa, o Enju já vai spawnar todo, mano, o cara já vai spawnar todas as biju, véi, que isso, véi? O cara já vai spawnar todas as biju, mano, como assim? Caraca, véi, o cara já vai, nossa, mano, caraca, mais bom, deixa eu vir aqui rapidão, matar esse Senju aqui, mano, boa, nice, ah, Tenten, nó, GG, GG, Tentenzinha, cadê você, mano, cadê você, minha Tenten? Nossa, véi, valeu, mano, GG, deixa eu pegar todo esse item aqui, mano, que esse item aqui vai ser bem útil, Tenten, mano, GG, agora com isso, com essa Tenten aqui, eu já vou conseguir comprar minha arma ninja, tá ligado? Caso eu achasse lá, caso eu matasse a biju, a guruma vai ser bem mais fácil, rapaziada, é, mano, GG, aqui, calma, vai, Shuker, quebra, mano, caraca, véi, Nossa, preciso muito de uma picareta, véi, pra quebrar Shuker, mano, porque, pelo amor de Deus, rapaziada, nossa, é muito lento pra quebrar essa merda, mano, mas aqui, deixa eu vir aqui rapidão, fazer, ó, isso aqui, calma, isso aqui, e agora, rapaziada, ó, vem aqui, Tenten, mano, deixa eu ver, eu compro, nossa, é um pack também pra comprar, véi, caraca, mano, que merda, véi, nossa, é um pack, mano, vou precisar só mais um pouco pra, né, conseguir comprar os bagulhos aqui que Tenten, mano, poxa, mas aqui, olha, na derrite já, mano, já vou começar aqui a abrir minhas luck, tá ligado, daquele jeito, mano, pra, né, caso de alguma coisa boa, mano, sei lá, vai, nossa, se vir mais cap, mano, vou ficar muito feliz, rapaziada, literalmente, ó, e lá, e travesse bem útil, porque daí eu posso procurar pergaminho de biju, tá ligado, tá, e travesse muito útil aqui pra nós, mano, ó, mais uma espada de iron, calma, deixa eu ver a afiação, é, bem inútil, bom, não vou tá precisando, por enquanto, ainda mais que a espada de iron, então, vai ser bem fraca, mas aqui, ó, deixa eu continuar abrindo aqui, mano, boa, pilhagem não preciso muito, porque eu já tenho essa daqui, né, mas se eu pegar outra, vai ser útil, porque se eu morrer com essa pilhagem aqui, pelo menos eu vou ter outra, tá ligado, é, caso vim uma espada de pilhagem, né, mano, que vai ser bem difícil, porque minha sorte, né, já foi tudo no primeiro episódio, mano, pilhagem 3, caraca, bom, esquece o que eu falei, esquece o que eu falei, mano, já veio pilhagem aqui, velho, caraca, mano, esquece muito o que eu falei, rapaziada, nossa, minério boa, mano, caraca, velho, muito top, velho, minério, olha, netherite, deixa eu ver, a pica, ah, inclusive veio picareta, mano, calma, deixa eu ver, aspecto ao fogo, ué, vai ser bem útil, picareta, boa, já peguei aqui, nice, pode, já aspecto ao fogo aqui, agora eu venho aqui, mano, e mato aqui os NPC, porque eu preciso de 64, é, de rio, pra conseguir fazer aquele bagulho lá, rapaziada, pra conseguir comprar negócio, mano, mas aqui, deixa eu ver, o que eu queria fazer no último episódio, ódio, olha, ah, tá, era mangue kill do madara, tá ligado, com renegan, mano, que eu faço, deixa eu ver, cadê o craft, mangue kill, aqui, ó, madara, mangue kill do madara com renegan, vou precisar do mangue kill do madara, que eu faço com maldição do ódio, eu já tenho, inclusive, cadê, calma aí, eu tenho, deixa eu ver se tem um bagulho de uchi aqui no meu ender chest, tenho, nice, eu vou tá pegando aqui, mano, nice, deixa eu vir aqui, inclusive, vou guardar aqui alguns mineiros aqui no baú, mano, boa, puxar aqui alguns no meu inventário, nossa, mano, pior que eu vou invitar um porco agora, hein, meu Deus do céu, mano, que, nossa, que bom, agora sim, nossa, acho o car muito útil, rapaziada, caraca, mano, bom, mas deixa eu ver, vou fazer aqui, ó, um, isso aqui, agora, isso daqui, boa, agora, pode fazer aqui o renegan, cadê, renegan, ué, não tem renegan, uxi, como assim, ué, não tem renegan normal, mano, como assim, velho, não tem renegan normal, aqui, né, uxi, tá, parece que esse animal daqui, então, não vou conseguir ruxar, mano, caraca, velho, não tem renegan normal, como assim, velho, uxi, mano, pra, ué, como assim, velho, mano, tá bom, tá, calma, tá, beleza, não tem renegan normal, tá, então, o que eu posso tá fazendo, eu posso tá tentando ruxar, então, tipo, no, no, naqueles outros se negando lá, tá ligado, aqueles outros se negando, deve ser OP, mano, eu acho, pelo menos, mas aqui, ó, deixa eu só vir aqui rapidão, fazer rapidão, rapaziada, ó, um baúzinho aqui, mano, boa, nice, só pra guardar minha shulker, tá ligado, porque eu tô com muito item útil aqui nela, velho, calma, deixa eu guardar alguns itens aqui, mano, rapidão, boa, nice, guardar isso aqui, inclusive, boa, isso aqui, isso aqui, eu acho que é só isso mesmo, mano, aqui, bloco de dima também, vou tá pegando, na real, porque hoje eu vou sair pro PVP, então, vou tá fazendo aqui algumas armaduras, né, mano, aqui, nice, essas armaduras aqui já tá útil, acho que já dá, mano, acho que eu tenho que, é, eu vou ter que fazer mais uma, na real, mais uma já vai tá útil, já, cadê, pegar isso aqui, agora eu venho aqui, pegar só um bloco, dois bloquinhos de dima, na real, e boa, mano, pra ver aqui, faço mais armadura, boa, rapaziada, nice, mano, aí, GG, tá, deixa eu ver, sobrou mais dimas aqui, então, ah, vou tá guardando ele no meu baú aqui, tá, agora, já que eu não consigo fazer o renegando, então, vou ter que caçar a pergaminho de biju, mano, porque pelo menos é o que mais, é o que vai ajudar aqui, tá ligado, eu, o que vai me ajudar, mano, então, posso tá fazendo isso, mas deixa eu vir aqui rapidão, ó, fazer isso aqui, nice, pegar aqui, elytra, boa, mano, caraca, velho, agora, mano, agora eu tô surpreso, não tem como fazer renegando normal, caraca, velho, que estranho, mano, bagulho estranho, tá, quem é que tá aqui, é, Mariana, Mariana tá aqui, caraca, ela tá também, nossa, ela tá com uma arma ali, velho, deixa eu ver, level 50, esquece, não vou tá matando não, beleza, PVP online, não, né, acho que, eu acho, pelo menos, cadê, eu vou matar aqui esse NPC, boa, aí, rapaziada, calma, aqui, boa, mano, já, tô matando aqui o Senju, tem Ryuga aqui também, daqui a pouco eu vou tá matando aqui também, mano, Ryuga não, é, o Uchiha, aqui, mano, boa, já foi de base aqui também, nice, e eu tô com quantos, ah, esquece, o, esqueci que esse NPC aqui, Senju, essa merda, eu dropa pouco de money, velho, nossa, level 50 também, mano, que merda, velho, mano, só tem NPC level 50 aqui, velho, caraca, mano, aqui, pelo menos, tem um fraco, mano, finalmente, achei um fraco aqui, velho, caraca, mano, que boa, é, nice, matei, agora sim, dropou dinheiro, mano, boa, velho, agora sim, vi vantagem, mano, daqui a pouco já posso comprar já arma ninja, já, literalmente, daqui a pouco já vou poder comprar arma ninja aqui, ó, deixa eu ver, agora não sei se, ah, mano, ô, merda, velho, essa aqui, acho que não deve ser level 50, deixa eu ver, eu acho, pelo menos, né, deixa eu ver aqui, ah, esse, é, matei ele sem pilhagem, ó o Luizão aqui, É, é, mano, é, velho, já veio o Luizão aqui, mano, pelo menos ele não me meteu comigo, né, mano, mas aqui, deixa eu vir aqui, ó, fazer mais seis, esse negócio aqui, ah, valeu, mano, caraca, caraca, valeu, velho, o cara me dropou, nó, GG, o cara me dropou giga chácara, mano, caraca, velho, ah, mano, gostei do Luizão, é nóis, mano, ajudou bastante, cadê agora, ah, não consigo, merda, velho, faltou muito pouco, mano, putz, velho, caraca, mano, tá level 10, beleza, vou tá matando aqui também, mano, nossa, faltou muito pouco pra fazer os bagulhos lá, velho, caraca, mano, merda, Nossa, mano, na moral, já tô putz, já, velho, caraca, já tô perdendo muito o meu tempo, velho, porque, tipo, assim, eu não consegui fazer Rinnegan, velho, era o modo que eu queria ruxar, tá ligado, só que não tem o craft do Rinnegan por algum motivo, velho, não sei porquê, mano, não tem o craft do Rinnegan, caraca, velho, que merda, mano, oh, meu Deus, aí, calma, deixa eu vir aqui matar esse NPC aqui já, nice, deixa eu ver, acho que eu já consigo fazer aqui, ó, consigo, boa, cadê tem temzinha? Cadê, agora eu venho aqui comprar arma ninja, boa, rapaziada, comprei aqui arma ninja, mano, agora, velho, que eu posso, não tenho, ah, inclusive, ah, real, né, deixa eu ver, posso tá fazendo esse, ah, não, esquece, vai ser, nossa, vai ser bem complicado, nossa, mano, vai ser muito complicado fazer esse modo aqui, posso tá tentando fazer o manto do Diogan, mano, que é um, é um modo bem forte, mano, é um modo bem forte, velho, e aí, Mariana, e aí, Mariana, é, mano, ela tá com, ah, tá com o modo da corrente lá, velho, caraca, mano, nossa, eu tenho 20 spins real, né, porque, ah, no real, né, rapaziada, calma aí, mano, deixa eu ver, quero tentar pegar um bagulho aqui, mano, calma, é isso aqui, rapaziada, porque, mano, pelo que eu vi, tem o modo Namikaze, tá ligado, que é o modo Dominato, então, se eu conseguir pegar esse modo aqui no spin, eu posso, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo, porque se eu conseguir pegar esse modo aqui no spin, eu posso, cal pin, mano, putz, velho, nossa, mano, legal, invita full, mano, meu Deus do céu, velho, calma aí, calma aí, mano, invita full, velho, que merda, mano, tá, beleza, ó, o Luizão já foi morto pro Ine, caraca, velho, nossa, o Ine já tá saindo já, mano, eu vi o Ine ali, velho, caraca, mano, que merda, velho, calma aí, rapidão, então, vou pegar todos os meus itens aqui, tá ligado, daquele jeito, rapidão, rapaziada, caraca, mano, pera que ele tá ali, já sei o que eu vou fazer, mano, calma, aqui, mano, eu vou lá pra topo do bagulho do Hokage, tá ligado, porque, velho, assim, eu vou ter mais paz pra fazer os meus bagulhos, tá ligado, mano, porque o PV já tá 1, eu já tô com o modo fraco, eu não tô afim de perder meu modo, tá ligado, cadê aqui, mano, boa, já cheguei aqui já no topo do Hokage, tá, deixa eu ver, porque eu acho que vai ser minha base por enquanto, mano, aqui é bem seguro até, aqui é bem seguro, mano, bem mais do que seguro, na real, deixa eu fazer aqui a coxa em tempo, mano, boa, nossa, o Luizão já foi, nossa, caraca, o cara tá fazendo spawn aqui no Luizão, mano, que merda, beleza, deixa eu ver, tá, deixa eu ver aqui a lojinha, deixa eu pegar o modo Domikaze, pior que eu acho que não tem, deixa eu ver, aqui eu peguei, nossa, peguei o modo Domikaze, boa, peguei o modo Domikaze, nice, peguei, peguei, peguei o modo Domikaze, mano, calma, calma aí, mano, peguei aqui o modo Domikaze, velho, calma, calma, aqui, jogou uns negócios fora aqui, mano, boa, não, não, uso aqui o modo Domikaze, boa, mano, nossa, os itens, beleza, os itens sumiu aqui, beleza, bom, se eu quiser fazer esse modo aqui, rapaziada, eu vou precisar, mano, achar um pergaminho de biju, então eu já posso tá tentando ruxar nesse modo aqui, tá ligado, que vai ser bem útil aqui, mano, que é esse modo aqui do pergaminho de biju, tá ligado, guarda aqui os itens agora, mano, aqui daquele jeito, nice, guarda aqui alguns itens, boa, agora guarda esse item, mano, porque esse item vai ser muito útil aqui pra mim, rapaziada, caso não for fazer o bagulho lá, mano, e daqui a pouco eu vou ter que Nossa, eu vou ter que pegar meu mangue aqui do Madara daqui a pouco também, né, velho, que eu deixei lá, putz, foi real, né, mano, mas antes de eu fazer isso, deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão, rapaziada, eu quero fazer um negócio aqui, mano, só pra eu ter pelo menos um modo forte aqui, mano, calma, 4, 5, 6, 7, 8, tá, beleza, tá, tava aqui com 8, beleza, só quero fazer aquele modo lado da coxina mesmo, mano, que é o modo que a Mariana tava, só pra eu pelo menos ter um modo forte aqui, né, mano, aqui, cadê, é, boa, fiz, nice, rapaziada, aí, mano, agora sim, modo, eu uso o Mach Corrente, boa, cadê, mano, agora o que eu vou tentar achar é pergaminho de biju, tá ligado, que é um bagulho que vai ser bem útil aqui, ó, cadê, aqui na arena tem, é lugar, é local fechado, então deve spawnar bastante, mas é, parece que aqui não tem nenhum, beleza, aqui também não tem nada, nossa, mano, pior que ter Lytra é muito bom, rapaziada, porque daí você pode tentar achar, pode achar, você tem chance de achar item, tá ligado, só que pior é quando você baixa também Lytra, né, mano, porque eu não sei voar de Lytra, então, é, não, nem ferrando, nossa, velho, calma, 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 tá, né, ninguém me vê aqui, GG, achei um Hagoromo, nossa, velho, muito bom, mano, calma aqui, nossa, mano, GG, velho, já achei aqui um Hagoromo, mano, caraca, velho, nossa, mano, muito bom, rapaziada, calma, mano, agora eu vou ter que matar ele, velho, e depois eu vou ter que voltar lá pra cima, porque agora eu posso tentar fazer o mantido jogando se eu matar esse Hagoromo aqui, tá ligado, pera, tá, eu tenho 8 minutos de modo, beleza, bom, a gente vem aqui, então, ó, matar esse Hagoromo, calma, ó, pior que vai ser bem complicado, né, mano, vou matar ele no F5 mesmo, velho, porque, pelo amor de Deus, mano, nossa, velho, é muito complicado, mano, por causa do fogo aqui, tá ligado, calma, nice, ele já tá com a metade da vida, mano, que bom que ele não dá muito dano assim, não, tá ligado, pior que eu tenho a pilhagem, então, conseguiu matar ele com a pilhagem, velho, hum, nossa, vai ser muito GG, mano, literalmente, rapaziada, pior que o Hagoromo também tem chance de explodir os itens, né, mano, quando ele morrer, isso que é uma merda, velho, caraca, mano, calma, por causa dessa Gododama aí de bosta, mano, ele tem muita chance de explodir o item, velho, caraca, mano, calma, mas ele já tá quase morrendo já, já tá quase morrendo, mano, boa, a pilhagem, nice, agora vem aqui e finalizo, mano, é, boa, matei, nice, matei, boa, mano, nice, peguei já o DNA dele, velho, agora sim, mano, agora volto lá no lugar que eu tava, tá ligado, daquele jeito, mano, pra, deixa eu ver, eu quero ver quanto que eu consegui de item, mano, rapidão, calma aí aqui, boa, nice, voltei aqui pro lugar, mano, deixa eu ver, eu tenho, deixa eu ver aqui, tá 20, nossa, nossa, tem 7 DNA, mano, GG, bom, com isso aqui eu acho que consigo fazer um modo bem útil aqui, tá ligado, que vai me ajudar bastante, calma aí, eu tenho que fazer aqui primeiro o Beaku ativado, nice, agora o Beaku Gotsutsuki, eu faço com isso aqui, beleza, deixa eu fazer isso aqui, Beaku Gotsutsuki, beleza, agora se eu quiser fazer o Jogun, vou precisar de 4 Giga Chakra, tá, beleza, fiz aqui o Jogun agora, agora pra fazer o Mantro de Jogun, vou precisar de, deixa eu ver, do Jogun e mais um Giga Chakra, boa, fiz, Mantro de Jogun feito, rapaziada, nice, mano, GG, já fiz aqui o modo útil já, mano, GG, moleque, agora eu venho aqui, guardo aqui esse Mantro de Jogun, Mantro de Jogun não, eu guardo esse modo aqui da corrente e uso já o Mantro de Jogun, mano, ué, Jogun, ah não, calma, deixa eu ver, Jogun duplo, ué, ele é fraco, mas, ah, não, calma, ué, mano, como assim, ele não tem ataque? Ué, calma, aqui é o Mantro, ah tá, ah tá, beleza, eu vou ter que usar o Jogun duplo pra fazer o Mantro de Jogun, atendi, ah tá, mano, já sei, nossa, velho, já tava, mano, já tava, já achando estranho já, velho, caraca, vamos vir aqui fazer isso aqui, boa, agora eu vim aqui fazer isso aqui, calma, ae, boa, nice, fazia mais três aqui, boa, cinco, seis, sete, oito, aí, agora sim, aí, é manto de Jogun, rapaziada, boa, mano, ae, mano, agora sim, velho, ae, mano, caraca, tava achando bem estranho já, mano, caraca, velho, mas deixa eu ver, mano, vou guardar aqui, vou jogar esse negócio fora, aqui, vou tá utilizando esse espada aqui pra PVP, tá ligado, nossa, vou ter que voltar lá também e pegar minha Shukun, né, mano, poxa, eu deixei minha Shukun lá, velho, caraca, mano, deixa eu vir aqui rapidão, só usar esse TP e guardar isso aqui, ó, boa, mano, porque agora, velho, eu vou sair pro PVP, tá ligado, daquele jeito, quer dizer, vou ter que achar aquele baúzinho lá que tava lá, mano, calma, beleza, deixa eu vir aqui rapidão, nossa, velho, caraca, tô com, mano, tô com muito item, velho, que isso, mano, tá, calma, deixa eu ver, pegar esse negócio fora, eu guardo esse aqui, beleza, tá, só tô com item inútil agora, nice, pelo menos é isso, tá, nossa, 500 de TP, boa, aqui, nice, ajuda a usar aqui, mano, nice, ae, boa, caraca, velho, agora sim, tô com item inútil, né, pelo amor de Deus, mano, ae, nice, agora só tô com item inútil, velho, finalmente, mano, caraca, velho, caraca, tô com muito item boa, mano, que isso, velho, tipo, tava, né, ai, minhas cap tá aqui, vou usar, já vou tá usando ela já, agora eu vou lá, mano, nossa mano, acho que se eu tentar achar alguém e matar, velho, vai dar bom, porque eu tô com o manto do jogão, então, olha, tem mais um agorão ali que eu vou tá matando daqui a pouco também, calma, tá, deixa eu ver, aqui é o lugar que eu tava, né, mano, a casinha aqui, cadê a casinha que tem o meu baú, era aqui, né, era aqui, boa, boa, mano, pegar aqui essa pilhagem, nice, olha isso, olha o tanto item que tá aqui, velho, caraca, mano, tem muito item aqui, deixa eu ver, agora eu vou lá, agora eu vou lá no local que eu tava, só guardar esses itens aqui, tá ligado, que, mano, quando eu ter o renegan, eu acho que vai ter, né, porque é bem estranho, mano, não ter o renegan aqui agora, mas beleza, aí eu já posso tá puxando nesse modo aqui, tá ligado, no modo do renegan, mano, aí eu guardei esse negócio aqui, boa, guardei isso aqui, legal, não tem mais espaço na churca, mano, ô, que merda, velho, calma aí, mano, aqui, deixa eu só exerciar aqui meu inventário rapidão, rapaziada, usando aqui esse STP, nossa, a Breno RJ foi morto pro renegan, mano, que modo será que o renegan tá, velho, pra ele tá matando todo mundo assim, mano, será que ele, no real, né, ele pode ter feito um novo modo lá do minato, mano, real, né, ele pode ter feito isso, aquele modo do minato lá, velho, que é bem OP, mano, real, é, nossa, ele pode ter muito feito isso, velho, caraca, mano, agora tô muito na dúvida, rapaziada, nossa, mano, ele pode ter muito feito isso, velho, meu Deus, meu Deus, mano, nossa, velho, calma aí, mano, deixa eu ver o que eu posso guardar, ah, vou guardar isso aqui, nice, alguns negócios fora aqui que eu não vou tá precisando, STP aqui também não vou tá precisando, vou guardar isso aqui agora, nice, eu acho que é só isso, ah, minha espera de pilhagem, né, mano, putz, calma, deixa eu ver o que eu posso guardar, é, jogar isso aqui fora, é, nice, mano, agora eu vou pra cima do pessoal, rapaziada, calma aí, trocar aqui agora o bagulho, aí, boa, cadê, ó, nossa, tem um portal do Andy ali, mano, beleza, bom, agora eu vou ter que achar o pessoal, né, rapaziada, eu quero, mano, eu quero encontrar o INE, porque acho que agora eu consigo tancar o PP com ele, por causa que tem o CAP, esse negócio aí, né, mano, então eu acho que eu consigo tancar o PP com ele, suave, rapaziada, talvez, mano, não sei, deixa eu ver, inclusive eu queria achar aqueles negócios lá de biju, né, mano, poxa, esse bagulho lá de biju ia ser bem útil aqui pra mim agora, mano, porque daí eu já poderia ter feito já o modo do Minato, rapaziada, aquele modo lá da Kurama dele, mano, o MK da Kurama do Minato, que é um modo bem forte, mano, só que eu preciso primeiro de achar biju, né, que é uma coisa que é bem difícil de achar, na real, olha, impressão minha, ouviu o nick aqui, tá, impressão minha, beleza, ali eu tinha, aqui, mano, aqui em cima, ultimamente, spama muita Kurama, velho, deixa eu ver, mano, será que aqui tem algum pergamento de biju, será, velho? Ah, mas será que que tem, não, olha, tem a Mariana, ah, Mariana, nossa, ela fez, ah, ela fez um novo modo lá, velho, ah, fez lá, ah, fez lá o modo do, nossa, ah, não vou matar ela, calma, só quero pegar aquele pergaminho ali, mano, eu não vou matar ela, velho, e aí, Mariana, e aí, Mariana, vou usar aqui o cindercheche aqui, mano, ai, 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 pegar isso aqui, isso aqui vai ser útil, aqui, boa, nossa, peguei muito pergaminho agora, vou guardar isso aqui, boa, pelo menos achei um endercheche aqui, mano, nice, boa, achei que o pergaminho de biju, velho, nossa, realmente eu posso tá matando esse biju agora, mano, mano, da real, calma, agora eu vou lá, gelar e tá lá, mano, lá pro meu lugar que eu tava, tá ligado, porque agora esse pau eu já consigo matar as biju, mano, que vai ser bem útil aqui pra mim, velho, literalmente, pra fazer esse modo aqui, né, mano, ô, merda, velho, nossa, vou ir muito alto, aí, boa, pegar aqui as paradas, agora deixa eu ver, mano, rapidão, balanar aqui as biju e sobo, beleza, deixa eu vir aqui agora, rapidão, rapaziada, aqui na minha chuca, mano, e aqui a espada de pilhagem, nice, e também, cadê a Gumbay, velho, aí a Gumbay, boa, agora eu mato aqui a biju, velho, nossa, nossa, caraca, a biju é bem mais fácil de matar do que a Goroma, mano, achei que agora as biju, achei que agora as biju tinha tomado o buff, velho, mas não ela ainda tá bem mais fácil de matar, boa, já vou tá matando aqui então, mano, vou tá matando todas elas, na real, calma aí, aqui, nice, esse biju, o isobu vai morrer aqui, mais, calma, tá aqui, calma, boa, agora vem aqui e mata ele aqui com pilhagem, velho, aí, calma, aí, matei, nossa, meu Deus, olha o tanto de tem que tá aqui, velho, meu Deus, mano, tá, calma, nossa, o Breno foi muito peridente de novo, velho, que isso, mano, tá, agora eu vim aqui rapidão, deixa eu ver com os negócios fora aqui, nice, vem aqui, agora eu vim aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, pra fazer chakra de biju, vou precisar de giga chakra, beleza, vou fazer isso aqui, fazer três isso aqui, boa, perca, vou precisar bem, nossa, vou precisar de muito mais chakra, velho, caraca, mano, que merda, mano, eu gastei tudo, velho, calma, deixa eu utilizar esse par aqui rapidão, velho, só pra eu sair farmando, mano, porque, né, não tem muita coisa não, mano, mas deixa eu ver, vou guardar isso aqui, deixa eu ver isso aqui aqui, deixa eu ver isso aqui fora, tacar isso aqui aqui, mano, boa, nice, vou precisar, nossa, mano, que merda, tá muito lagado aqui, velho, meu Deus, mano, aí, nice, pelo menos, pelo menos, deslagou aqui, mano, boa, rapidão, agora eu vim aqui, equipa a armadura, nice, vem aqui, guardo, nossa, perca, eu tenho muito item aqui, mano, que eu vou tá precisando, velho, caraca, mano, que merda, eu guardo isso aqui, mano, boa, nice, velho, finalmente, gente, mano, inventário eu limpo aqui, velho, caraca, mano, que merda, agora, ah, real, né, eu posso tá matando o Zenju, mano, porque daí vai dropar a giga chakra, esse pau eu já consigo fazer o modo, mano, é, posso tá fazendo isso, rapaziada, ah, eu saio aqui, ah, eu saio aqui a minha gumbaya, mas esquece, eu já vou, se quiser, eu posso sair com ela, porque daí, pelo menos aí eu já vou fazer, é, bagulho, é, eu já posso fazer daqui a pouco é a, 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 a shakuju, tá ligado, do Hagoromo, mano, porque eu já tenho, já, Gudodama, esse negócio aí, então, é, sair com gumbaya não vai ser tão, assim, muito, coisado não, tá ligado, vai ser muito preocupante, não, putz, achei alguém ali, calma, é que, eu achei alguém ali, velho, calma aí, mano, os caras tão tretando pelo que eu vi ali, eu achei duas pessoas no caso, tem Hagoromo aqui, mano, nice, posso tá matando, isso aqui vai ser agora bem, nossa, vai, pior que eu não vou conseguir matar agora, mano, porque tem duas pessoas ali do lado, tá ligado, então, eles podem muito me matar facilmente, caraca, vê que merda, mano, agora só preciso achar Zenju, né, Zenju é a única coisa que eu preciso achar agora, só um de level 50 aqui, mano, ô, meu Deus, velho, caraca, mano, que merda, velho, aqui, mano, calma, aqui não tem nada, ô, merda, tinha duas pessoas por aqui, mano, então nem vou me meter ali, tá ligado, porque eu só quero fazer, mano, o modo dominado aqui, mano, literalmente, o modo da Kurama dele, tá ligado, eu só preciso achar Zenju, aqui, achei, é, nice, mano, caraca, bom, tá matando aquele, né, boa, droppa o Giga Chakra, nice, tô com 10 Giga Chakra, mano, merda, velho, perco, preciso demais, mano, preciso demais de Giga Chakra, velho, ô, merda, mano, hoje, mano, eu comprei 30, oxe, eu comprei 30 spins do nada, velho, como assim, mano, ué, tá bom, né, beleza, olha, a Mariana, olha, a Mariana tá aqui, velho, caraca, bom, bom, tá bom, Eu já ia roubar o NPC lá, esquece, eu já ia roubar o NPC, mano, que isso, velho, mano, por que ela não tá com o modo da Kurama dela, será, mano, eu não sei, olha, 6, nossa, GG, 3 Zenju aqui, mano, GG, moleque, agora sim, mano, agora sim, vi vantagem, agora que eu, agora sim eu vou conseguir fazer meu modo, mano, boa, agora sim eu vou conseguir fazer meu modo, aí, agora sim, mano, assim, sombra de dúvidas, aí, agora eu vou conseguir fazer meu modo, mano, boa, moleque, nice, mano, nice, é, nossa eletra aqui também acabou, o nariz de eletra não, né, os fogos já é difícil, calma aí, vim aqui agora fazer isso aqui, nice, agora vim aqui fazer, Isso aqui, boa, agora, rapaziada, pega aqui o modo do Minato, mano, aqui na Mikasa e faça aqui o MK da cura do Minato fazigo, né, velho, boa, mano, nice, GG, deixa eu ver, mano, quero testar agora esse modo, é, ah, mano, ué, ah, ele é mais fraco, velho, sério, mano, ah, velho, ele é mais fraco, ah, mano, ele é mais fraco que o Jogun, velho, putz, mano, oh, merda, por isso que a Mariana trocou, pelo menos ele tem mais velocidade de vida, né, eu acho, deixa eu ver, não, ele tem só mais velocidade, velho, caraca, mano, que merda, ele é, nossa, ele é bem mais fraco que, nossa, mano, pelo menos peguei aqui a conezinha dele, né, velho, pelo menos isso, né, mano, aqui no baú, é, pelo menos fiz aqui o modo, né, mano, mas é isso, rapaziada, velho, eu me enganei aqui, mano, nossa, velho, o MK do modo do Minato é bem mais fraco que esse modo aqui, velho, caraca, mano, também não tem renegana, meu Deus, nossa, eu me perdi muito nesse episódio aqui, rapaziada, mas, velho, eu vou pensar aqui também, mano, agora que eu posso fazer aqui no próximo episódio, mano, porque eu quero fazer o modo B, mas bem forte, literalmente, mano, porque hoje eu me enganei aqui nesse episódio, fiz dois modos e, nossa, velho, um deles é fraco, mano, o modo que eu achava que ia ser o mais forte, tá ligado, é o mais fraco, mas, bom, até o próximo vídeo e fui!